Tudo foi apenas uma brincadeira Que foi crescendo, crescendo, me absolvendo E de repente eu me vi assim Completamente cedo Vi a minha força amarrada Nos teus passos Vi que sem você não tem caminho Eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho Mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre Saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho Mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre Saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre Saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz 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 Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza A ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se for Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante sorria pra mim Aquela menina Aquela menina era a felicidade Eu tanto esperei Mas não tive coragem Não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive coragem Não tive coragem Bastante pra mim decidir Aquela menina em sua cadeira De rodas Tudo eu daria pra ver Novamente sorrir Se quiser Fumar eu fumo Se quiser beber Eu bebo Não interessa Mais ninguém Se o meu passado Foi lama Hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo a minha comida Bebendo a mesma bebida Expirando o mesmo ar E hoje Por ciúme Ou por desfeito Acha-se com o direito De querer Me humilhar Quem és tu Quem fosses tu Não és nada Se na vida Fui errado Tu fosse errado também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se perguntei Se perguntei Pouco importa Se aos seus olhos Estou morto Pra mim morreste também Você tem o tempo que quiser De você aceito De você aceito que vim é Menos solidão Me promete tudo outra vez Esperança louca de um talvez Basta a ilusão Só te peço Só te peço um brilho De um luar Eu só quero sonho Pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero tema Pra viver Versos de um poema Pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei É que eu jamais Vou te esquecer Eu me agarro dessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo De emoção Mas invento você todo dia No meu coração Deixe saudades Nada mais Porque é que os corações Não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Deixe saudades Nada mais Porque é que os corações Não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando O que eu sei É que eu jamais Vou te esquecer Eu me agarro dessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo De emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Triste saudades Nada mais Porque é que os corações Vocês não são iguais Diga que um dia vai voltar A que eu passe a minha vida inteira Me enganando Te esperando Mais uma canção pra mexer com os corações Botequim do Cristian Marcos Eu preciso te falar Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de contra o vento Eu preciso respirar O mesmo ar O mesmo ar que te rodei O mesmo ar que te rodei E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzei Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrir Te encontrar no sonho lindo Já não dá mais pra viver O sentimento sem sentir Eu preciso descobrir A emoção de estar com ti Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de contra o vento Eu preciso respirar Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodei E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzei Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrir Te encontrar no sonho lindo Te encontrar no sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentir Eu preciso descobrir A emoção de estar com ti Ver o sol amanhecer Ver o sol amanhecer ver o sol amanhecer E ver o sol amanhecer Em ver a vida acontecer Viver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar calar a voz do coração Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Botequim Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Corre nos meus dedos longos Em versos tristes Dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter tomado Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Ainda sou bem moço pra cantar tristeza E deixando-me depois E perdemos a vida Pois se não chega a morte Coisa parecida E nos arrasta a moça Sem ter visto a vida É pau É pau, é pedra É o fim do caminho É um resto Um pouco sozinho São as águas e mar Se fechando o verão É promessa de vir Em nosso coração Um dia vestido De saudades vivas De saudades vivas Faz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Faz se revelar Quando a gente tenta De toda maneira De ele se guardar Sentimento ilhado Morte amordaçado Volta a incomodar Quando a gente tenta Quando a gente tenta De toda maneira De ele se guardar Sentimento ilhado Morte amordaçado Volta a incomodar O Tiquem do Cristian Marques Sei que aí dentro Ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor Não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Sei que aí Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora Nem o que fazer Não encontro uma palavra Só pra te dizer Ai se eu fosse você amor Eu voltava pra mim de novo Pedir uma coisa Fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Pedir uma coisa Fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar A porta vai tá sempre aberta amor Há uma chance Da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois E a um lugar Quando um homem e mulher Se toca um olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós Vai ter que abrir Voar Há um beijo que ninguém Vai impedir Não vai Quando um homem e mulher Se deixam levar É fácil viver Não vai ter mais Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode enfrentar O amor O amor Onde aqui do Christian Marques Há um beijo que tem que parar Há uma chance Há uma porta que um de nós Onde o trem tem que parar Onde o trem tem que parar Tô na contramão Esperando pra voltar Pra poder seguir Pra poder seguir Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode enfrentar Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Tô na contramão Tô na contramão Esperando pra voltar Esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode enfrentar O amor O amor Hum, mas se um dia chegar Muito estranho Deixa essa água no corpo Lembrar nosso banho Hum, mas se um dia chegar Muito louco Deixa essa noite saber Que um dia foi pouco Cuida bem de mim E então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Hum, minha cara pra que tantos planos Se eu quero te amar e te amar E te amar muitos anos Hum, tantas vezes eu quis ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no meu rosto Cuida bem de mim E então misture tudo Dentro de nós Por que ninguém vai dormir Nosso sonho Botequim do Cristo Marques Hum, quantas vezes eu quis Fica solto Fica solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Tu, cuida bem de mim Cuida bem de mim E então misture tudo E então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Hum, oi, 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 Eu tenho andado Estou tão sozinho ultimamente E nem vejo em minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo a minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varão Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar pela cidade À procura de amizade Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varão Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Para ver o sol nascer Não tem seus mistérios Se eu sofrer sua ilusão Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varão Ter uma casinha branca de varão Ter uma casinha branca de varão Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varão Ter uma casinha branca de varão Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Da separação Hoje Tem em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem Outro homem te abraçar Choram as rosas Seu perfume agora Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora 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 Pássaro sem asas machucadas Nos meus sonhos Te procuro Chora Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas Porque eu não quero estar aqui Sem teu perfume Porque eu já sei que te perdi E em outras coisas Eu choro por ti Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Vem se agonizando E saí de que jeito Se nem seu rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu perdi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite na noite A flor da noite azul A flor da noite Mergulhar 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 No azul piscina No mar de paz Jussara 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 Mergulhar 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 No mar de paz Jussara Deixar o sol Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto Ai que gosto me dá Ai que gosto me dá E as jangadas partindo pra o mar Pra pescar Minha sereia Má senhor 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 E as jangadas partindo pra o mar Pra pescar Minha sereia Má senhor Minha sereia Má senhor Minha sereia Má senhor Botequim Amo você Fica comigo Fica comigo O seu jeito de ser Me pegou sem notar Sem querer Quero você Mas deixa comigo Mas deixa comigo Dá o teu coração Te devolvo Em dobro a paixão Já provei da maçã E é você que eu quero Tudo bem Sou teu fã Eu confesso Te espero amanhã Nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Nosso amor é lindo Tão lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Do que o nosso amor Amo você Fica comigo Fica comigo Fica comigo Uma frase em papel Uma noite Uma noite Um motel Só nós dois Com você Minhas cartas Estão todas na mesa Eu não posso Não quero Nenhuma surpresa Pra nós Nosso amor é lindo Tão lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Nosso amor é lindo Tão lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Botequim do Cristian Marques Botequim do Cristian Marques Bora mexer com os corações Sem você A vida pode parecer Um porto além de mim Coração sangrando Caminhos de sol Por fim Nada resta Mas o fruto Que se tem É o bastante Pra querer Um minuto além Do que eu posso Andar com você Te amo E o tempo não varreu isso de mim Por isso Por isso estou partindo E tão forte Assim O amor fez parte De tudo que nos guiou Na inocência cega No risco das palavras E até no risco Da palavra Por amor Nada resta Mas o fruto Que se tem É o bastante Pra querer Pra querer Um minuto além Do que eu posso Do que eu posso Andar com você Te amo Te amo E o tempo não varreu E o tempo não varreu Por isso estou partindo E tão forte Assim O amor fez parte De tudo que nos guiou Na inocência cega No risco das palavras E até no risco Da palavra Amor Amor O amor O amor fez parte De tudo que nos guiou Na inocência cega No risco das palavras E até no risco Da palavra Amor 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 Amor